A residência Vânia está localizada em São Paulo, a 2,9 quilômetros do pavilhão Sixilo Matarado. Há um estacionamento privativo gratuito no local. Todos os quartos contam com banheiro privativo. A residência Vânia dispõe de Wi-Fi gratuito em todos os ambientes. Há um lounge compartilhado no local. O Parque Iberapuera fica a 3,1 quilômetros da residência Vânia, enquanto o Centro de Exposições Imigrantes está a 3,6 quilômetros da propriedade. A Escola Cetrus e o Casve Vila Mariana estão a 1,2 quilômetros da residência Vânia. O IBIC São Paulo fica a 1,9 quilômetros do local. O aeroporto de São Paulo, Congonhas está situado a 2 quilômetros da propriedade. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.